Bom, boa tarde meus meninos, do meu coração. Está muito calor, portanto eu estou um bocado sem camisa, desculpem lá. Se apanharem uma barriga gorda ou alguma coisa qualquer assim a passar aí, que eu esteja a falar. Descobri uma maneira de fazer as chicken wings, felizmente, neste aparelho, que é cortá-las aos pecados. Estão a ver, cortá-las por peças, não é? E elas assim estão sempre a bater no fundo, não é? E estão sempre a coisa e tal. Então vou ver se sai daqui alguma coisa de jeito. No entanto, vou ter que esperar então, subo-se numa cadeirinha e... Ui, dá-me faria! E então pronto, enquanto aquilo está... Tenho que pegar de lá, não é? Está a ver, não é? Enquanto aquilo está naquilo... Eu estou aqui a falar com vocês, não é? Fazer o quê? Tenho muito mais o que fazer agora. Tenho que estar por aqui, é uma coisa que não dá para a gente sair, percebem? Eu estava a ouvir um podcast agora há pouco tempo. Aliás, a minha filha estava a ouvirmos, ela estava a trabalhar mesmo à minha frente. Estávamos a pintar um gradeamento, até ela estava do lado dentro, eu estava do lado fora. E vou encostar desta porta um bocadinho, porque está a fazer um bocado de vento aqui para o grelhador. Ah, isto tem aqui a luz, está bem? Eu acendi a luz da garagem, portanto a gente desce à mesma. E assim fica mais estável aquilo. E então, estava lá um pseudo-terapeuta, que falava da lei da atração e tal, e não sei o quê. E ele estava para lá a falar. É princípios que eu defendo, é a lei da atração, acho que a gente consegue puxar para nós aquilo que a gente quer e com um pensamento positivo e tal, não é... Eu já expliquei isso em vários vídeos, não vou estar a falar nisso outra vez. Mas o básico é que vocês têm que querer as coisas e têm que sentir as coisas, têm que querer, têm que ter as coisas... Por exemplo, vocês querem um carro novo. Vocês têm que ver carros, procurar carros. Entrar, ir a stands, tirar carros, ficarem lá dentro um bocado, este carro é meio e tal... Percebem formar a vibração de como se já tivesse o carro. Basicamente funciona assim com tudo, com dinheiro e com tudo. Se a gente se concentrar em contas, nunca vamos ter dinheiro, porque estamos sempre concentrados em contas, em dívidas. Então todos os dias, ou todas as semanas, chegam contas e dívidas e coisas... Más notícias e coisas assim para... Pronto... Para... 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 Para que cada vez que pensamos em alguma coisa, é o que sai, é exatamente o contrário. Ou seja, pensamos, eu quero ter dinheiro. Agora confundi-me um bocado porque valiu uma frisca, desculpem lá. A pessoa pensa, eu quero ter dinheiro, mas entretanto está sempre concentrada nas contas. E quando está concentrada nas contas, chegam contas. Então a pessoa tem que se concentrar... Epá, o dinheiro em si não é o dinheiro, 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 mas aquilo que conseguimos fazer com ele. Tentem concentrar-se naquilo que conseguimos fazer com o dinheiro, ou naquilo que queremos ter. Uma casa, um carro, uma vida melhor, passeado. E não o dinheiro, dinheiro, papel em si. Porque senão não é... Continuando. E então o gajo estava para lá. A dizer que estava a ajudar as pessoas e tal, e não sei o que, e não, que era muito bom no que fazia e tal. E depois tentou vender livros, tentou... Disse que tinham livro, depois tentou vender podcasts, porque podcasts é... Basicamente é o que eu faço, pronto. Só que eu faço em vídeo e eles fazem em áudio. Basicamente uma rádio, pronto. Mas há muitos seguidores aqui, nossos amigos aqui do canal, não é? Que fazem dos nossos vídeos podcasts e ouvem no carro, ouvem no telemóvel, ouvem em qualquer lado. Basicamente é... Há um programa que retira os vídeos do YouTube, retira o som só para esse programa, o áudio, vá lá. Em MP3, qualquer coisa assim. Apaga o vídeo e fica só o MP3 e vocês continuam só a ouvir-me. Tanto que há pessoal e a vida, vocês sabem que aqui é muito corrida. E o pessoal dizia... Ah, Américo, eu gosto de te ouvir falar de vez em quando e tal. Mas o problema é que eu não tenho tempo para estar a ver os vídeos. E então, como eu tenho às vezes meia hora de viagem para aqui ou para ali, ou uma hora de viagem, eu não sei o que, eu ouço os teus vídeos em vez de ver os teus vídeos, eu ouço os vídeos. E como há muitos vídeos nossos que são técnicos, que é mais a palavra do que mostrar. Às vezes estou a mostrar... Olha, eu arrumei isto, arrumei aquilo, ou não sei o que, não é? Quer dizer, mas não, não é o caso. Hoje, claro, estou a mostrar aqui um bocado o churrasco e tal, mas basicamente o vídeo é sobre esses pseudo-coaches e terapeutas, isto e aquilo. que a única coisa que eles querem, na realidade, e ouvir-se no discurso dele, é ganhar dinheiro. Não, eles na realidade não se ralam com as pessoas, percebem? E o facto de não se ralarem com as pessoas... Porque nota-se no discurso... Desculpem lá. Nota-se no discurso que eles não se ralam com as pessoas, percebem? E eu fico puto da vida, quando alguém que diz ter tanto conhecimento de espiritualidade, que é o que eles vendem, tem tanto conhecimento disto e daquilo, e depois, na prática, não ajudam ninguém. Na teoria, sim e tal, mas depois, eles estão-se a ajudar, é só eles. Por isso é que eu faço estes vídeos. Por isso é que eu divido o meu conhecimento, que não é muito, mas a maior parte dele é prático. É um conhecimento de prática, é um conhecimento... Eu já passei, já vi muita coisa, já tive consultório, vocês sabem. Já ajudei muita gente, já fui ajudado por muita gente. E na prática, tenho muita experiência de consultório. E já trabalho com hipnose, que foi a área que eu desenvolvi mais, porque não me interessa desenvolver muito mais que isso. A gente sabe que as pessoas precisam... Desculpa, eu vou trabalhar para baixo, mas estou aqui a mudar a... Né? A gente sabe que as pessoas precisam de dinheiro e que trabalham, para ter dinheiro e para ter coisas e não sei o quê. Pronto. E então, ele estava a dizer... Esse gajo, esse mesmo gajo, estava a dizer que ajudava as pessoas e tal e não sei o quê. Estava sempre a tentar vender e depois dizia... Ah, porque vocês, eu tenho um sonho e quando eu atinjo aquele sonho, passo para outro sonho. E nunca estou satisfeito e estou não sei o quê. E não sei o quê. Esse é o mal do mundo moderno, das pessoas modernas. É um mal que a sociedade, a própria sociedade, nos incumbe. É que temos que ralhar com outros, competir com outros, ter mais que os outros, ter mais do que aquilo que a gente consegue atingir. Ou seja, vocês sabem que o meu... É pá, eu posso dizer que é um pequeno sonho, né? Quer dizer, desculpem. O meu pequeno sonho, dentro, no próximo passo... Desculpem lá se eu às vezes faço assim, há coisa assim. Eu não quero que vocês me estejam a ver a barriga nem nada, mas também estou descontraído. Vocês são todos família para mim, portanto não... Não estou aqui a mostrar coisa e tal, mas estou aqui a falar descontento com vocês. Mas se eu mexer a câmara e tal, peço desculpa já por estaria a ver miséria. Não precisam de ver miséria, já chegou a ver em casa. Precisam de ver fora de casa também. Agora falando a sério, eu fiquei um bocado... Eu estava a dizer à minha filha, ela assim... Ah, cala, deixa eu ouvir isso e tal. E eu sou um bocado opinioso, como vocês sabem, né? E o que acontece é que ela depois acabou aquilo... Ah, diz lá o que é que está a fazer. O que eu estou a dizer é que o gajo está errado. A meu ver, não é por o gajo estar a fazer podcasts, não é por eu estar a fazer vídeos, que eu estou certo nas minhas opiniões, mas são as minhas opiniões. Para mim elas estão certas. E, como vocês sabem, estamos quase a atingir 4 mil subscritores. Não é nada mal para um canal que é pequenito e que somos... Meia dúzia de família, de pessoas a fazer churrasco. Nem meia dúzia. E há pessoas que seguem a nossa história e tal. E que já que estamos nisto, queria... Temos um novo site. Ainda não está bem, bem, bem acabado, mas o nosso amigo José... Do canal José Miranda... Tem trabalhado no nosso site e tal. E eu estou sempre a dizer, é pá, manda aí o NIP para eu te mandar umas moedas, mandar de 50 ou 100 euros, qualquer coisa. Não, vai continuando a fazer vídeos e tal, já está bom e tal. Portanto, José, eu muito te agradeço aqui publicamente por estares a ajudar a gente no site. Não era uma coisa que eu estava à espera que ficasse para um profissional. Podem visitar psicologiadacor.com. Não está acabado, mas já está muito melhor do que aquilo que eu fiz, logicamente, porque ele é que é técnico de computadores, é que se formou em computação, em computadores e não sei o quê, whatever. E não é a minha área, não é o meu peixe. No entanto, pronto, eu lá fiz um site site básico, tens no Muscleform só para ter uma presença online. Agora ele não está a fazer uma coisa profissional muito boa. Portanto, agradeço-te, José. E qualquer coisa, já sabes, também temos os frascos marcados, é só deixar-te passar estas águas que andam aí e depois fazemos algo. Eu acho que vou baixar aqui um bocadinho isto. Para não queimar tudo. E então, é o que eu digo, esse senhor estava basicamente, ele estava com os passos certos, aquilo que se devia fazer e que as pessoas estavam lá com umas histórias que, pois, por isso é que as pessoas quando chegam à velhice deixam de ter planos ou deixam de ter objetivos e depois morrem e ficam doentes e arranjam doenças e não sei o quê, porque deixam de ter objetivos e então as doenças aparecem não sei o quê. Também aparecem quando somos novos, também aparecem quando temos objetivos. Há pessoas que têm objetivos, e eu tenho colegas meus com cancro, com não sei o quê, com leucemia, com não sei o quê, que morreram filhos, que morreram pais, que não sei o quê. E nem isso eles, pelo contrário, tinham vários objetivos ao mesmo tempo até. E agora, eu só disse à minha filha que discordava e que ela tem que ter a mente aberta e que não pode concordar ou não pode fechar a mente só porque a pessoa fez um podcast, ou só porque a pessoa está a falar numa rádio, ou só porque o Américo faz vídeos. Já está certo. Mentira, não está. O que eu defendo sempre aqui, vocês sabem, é que, ou a sua minha opinião, eu agradeço tudo bem, eu agradeço que vocês estejam aqui comigo. Mas, investiguem, vão ao Google, vão à Wikipédia, dizem que é um site que não é nada digno de confiança, mas eu já vi lá artigos muito bons, há lá artigos muito bons. Mas, claro, procurem outras opiniões, outras fontes de informação, vão ao Google Académico. Merda, está-me a saltar azeite para tudo. E aí, por diante, vão ver, ou seja, vocês procurem informação, façam as coisas com cabeça, façam as coisas com juízo. E não acreditei só naquilo, como esta pandemia agora. Epá, uns dizem que a máscara não faz nada, outros dizem que a máscara faz tudo, outros dizem que se usar a máscara na orelha é bom, outros dizem que se não usarem máscara cá fora que aquilo é a mesma coisa, pronto, dentro de casa, quando estão com outras pessoas tudo bem, mas a partir daí aquilo não faz nada. Epá, eu investigo e vejo que a probabilidade, quando uma pessoa está a usar máscara e a outra pessoa está a usar máscara, é muito maior de proteção de estarem protegidos, quero dizer, ou há uma menor porcentagem de poderem pegar o vírus, pronto. Mas depois, agora vocês têm que ver as informações, é, OMS, Organização Mundial de Saúde, a nossa Direção-Geral de Saúde, acho que eu não sei como é que se chama cá, Direção-Geral de Saúde, deve ser, pronto. Epá, vejam, não se metam só a ver notícias, só a ver correr da manhã e não sei o quê, porque um puxa para um lado, outro puxa para o outro, fazer uma revista não sei do quê, tentem ver sites e às vezes nem no nosso governo a gente pode confiar. De qualquer maneira, façam o que o vosso coração diz, mas o que a vossa cabeça diz também. Vejam nos outros, como é que se diz, nos outros países, como é, o que é que funcionou melhor. Vejam o que é que funciona melhor para vocês, tudo bem, mas é assim, não se deixem com histórias da carochinha, como esse gajo estava a contar, e eu ainda não disse aí o que é que discordava dele, acho eu. Não, já disse, já disse, é que basicamente, ele diz que quando a gente atinge um objectivo, arranjamos outro objectivo, e quando atingimos o outro objectivo, temos que ter outro objectivo, e outro objectivo, e outro objectivo, e temos sempre objectivos. Eu discordo, eu pessoalmente discordo, porque há uma altura que vocês têm os vossos sonhos maiores satisfeitos, e é nessa altura que vocês têm de decidir se querem continuar a andar a correr, 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 atrás da, como é que se diz, do ouro, lá do Kilimanjaro, ou se querem só recostar-se e aproveitar a vida. A gente sabe, temos que trabalhar sempre, temos que pagar as contas e tal, e não sei o que. No entanto, quando vocês, ele disse, a pessoa tem que ter sempre objectivos diferentes, e quer sempre mais, e mais, e mais, e mais, isso quer dizer, não é o que eu quero para mim, decididamente, porque o que acontece, é que a pessoa vai andar sempre a correr, sempre, 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 e nunca vai descansar realmente, nunca vai aproveitar aquilo que tem, porque anda sempre à procura de mais. E para mim, eu acho que não funciona. Desculpem lá, mas eu estou aqui a... Não funciona muito bem, porque eu acho que a gente tem que ter objectivos, tem que ter sonhos e tal, tudo bem, mas tem que ter um patamar, porque quando a gente começa, nós, começamos a ter... Há um pouco isso. Quando a gente começa a ter, a querer mais, e mais, e mais, e mais, e mais, isso já se torna uma patologia, já é uma... Já começa a ser... Bem, eu vou deixar isso aqui mais um bocado. Já começa a ser complicado, porque há esse tipo de pessoas, e há, não é? Eles basicamente chegam ao topo do mundo, sem dúvida nenhuma, só que depois chegam lá e veem que estão sozinhos, porque ninguém os acompanha, e isso também não é... Não é assim grande coisa, quando eu prefiro... Vocês sabem quais são os meus sonhos, não é? Pode ser que há algum de vocês que um dia que saia o Euro Milhões, e que me comprei um terrenozinho de pequenito. Há, 500 ou 600 metros. Uma casita de madeira. Uma garagezita para eu ter as arrumações, não é? Ter as coisitas. E tempo. Porquê? Eu estou a falar de dizer a vocês que é a minha opinião, atenção, não quer dizer que eu esteja certo. Na minha opinião, o tempo é o que melhor temos. Quando um amigo, já me aconteceu, eu emociono-me um bocado com isso, eu tenho amigos, às vezes, que fazem uma hora de caminho para virem aqui, ter comigo, beber um café comigo, falar um bocadinho comigo e vão-se embora. Vocês nem sabem o valor que eu dou a uma pessoa que perde o seu tempo por causa de mim. Vocês nem sabem o valor que eu dou a esse rapaz, o nosso amigo José, que está a perder meia hora aqui, meia hora ali, meia hora ali, para me estar a fazer o site. Eu fui sincero e disse, já lhe disse duas ou três vezes, manda-me um nível, já que eu não te consigo compensar de outra maneira, com churrasco, com isto, com aquilo. É pá, manda-me um nível, eu mando-te umas moedas. Aqui ninguém é rico, ninguém quer fazer ninguém rico, mas eu mando-te um dinheiro aqui, mando-te 50 aqui, mando-te 100 aqui lá. E tu vais tendo dinheiro, pelo menos, para teres alguns prazeres. Porque é o que eu digo, eu acho que o tempo é a maior comodidade que nós temos. Acho que não há nada, nada, o tempo e a saúde, ou seja, o tempo, ou seja, se vocês tiverem saúde, têm tempo, percebem onde eu quero chegar. Eu não estou a falar em saúde, saúde, mas é assim, o tempo, se tivermos bastante tempo, se tivermos tempo de qualidade, quer dizer que também temos saúde, percebem onde eu quero chegar? Tempo, saúde. Pá, saúde, tempo, oré, porque o povo serve horas e horas nisto e naquilo e naquilo e na prática não estão a fazer nada. E eu acho que deviam fazer qualquer coisa útil. A Vanessa, por exemplo, merda, mais um para o lado, olha, ficas aí do lado, também não vou ao lixo agora. A Vanessa, por exemplo, está a acabar o curso de Reiki. Já fez o nível 1, fez o nível 2, está a fazer o nível Master, de Mestre. Mestre e Professor, qualquer coisa assim, pronto. Whatever. Mestre, Mestre. Acho que é, cá lá nos Estados Unidos chama-se Professor e cá é Mestre. Os Mestres de Reiki, pronto. Porque ela quer também fazer Reiki. Pronto, eu acho que é uma coisa que funciona e ela perguntou-me o que é que eu achava e eu assim, o que é que tu achas? Ah, eu acho que ia gostar de fazer o curso e queria já há um ano ou assim fazer o curso. Porquê é que não fizeste nada? Faço logo assim com as bronceiras. Porquê não fizeste nada? Ah, porque é caro e tal, não sei o quê. Ah, tal, mas a gente, repara uma coisa. Quando, e ouçam com atenção, especialmente mulheres, quando vocês têm ao vosso lado, prestem atenção, quando vocês têm ao vosso lado um homem ou uma mulher, podem gostar de mulheres, podem gostar de cavalos, não faz diferença nenhuma, podem gostar de um monte de merda, para mim é igual, pronto. Quando as mulheres têm, vocês são mulheres, ou homens, vá, vamos fazer igualdade, se estiver a dar um problema danado aqui com comentários e mensagens odiosas, quando vocês estão com uma pessoa, não interessa se são homens ou mulheres, são assim, assim, ao vosso lado, estão com alguém ao vosso lado, e essa pessoa não fomenta o vosso crescimento, seja físico, seja mental, seja espiritual, seja psicológico, seja o que for, vocês estão com uma pessoa errada. Vocês estão com uma pessoa ao lado, vocês têm que, se gostam dela, vocês têm que fazer com que ela cresça, percebem do que é chegado, temos que fazê-la crescer. Eu, é um prazer danado que eu estou a munir, a dar armas à Vanessa, para ela poder seguir a vida dela se quiser, e no entanto, tratá-la bem, para ela querer ficar comigo, percebem do que é chegado. Isto é como com o empregado. Vocês têm que capacitar o empregado, contudo, para vocês se servirem dele no trabalho, mas têm que tratá-lo bem, vocês têm que formar o empregado como se ele fosse trabalhar para o outro lado, formá-lo como deve ser, ensiná-lo como eu estou a ensinar a minha filha a pintar, a fazer tudo como deve ser, mas têm que os tratar tão bem, que eles não queiram sair. Percebem do que é chegar? Pronto, é isso que eu queria dizer. Quando vocês estão com alguém ao lado, que vocês dizem, ah, eu queria tirar a carta, e a pessoa, ah, não vale a pena, porque eu tenho carta, não sei o quê. Então agora estão juntos, e amanhã se precisar, se a pessoa precisar de carta. Porquê é que eu tive, eles tiveram os dois anos para tirar a carta, chumbaram duas ou três vezes cada uma, e as duas têm as duas cartas, já têm quase carta há dois anos. A Vanessa quis tirar o curso lá de sabonetes, fez lá, gastámos um porradão de dinheiro em sabonetes, em material para ela fazer sabonetes em casa. Hoje está a servir, ela se fizer 5 euros aqui, 5, é claro, não sei o quê. Se um dia morrer, ou se a gente se separar, ou se a ver qualquer merda, eu já estou a pensar agora, que ela tem que se autossustentar. E eu não ia querer que a minha ex-mulher, mãe do meu filho, ande a trabalhar para os outros a ganhar 2 euros à hora, que é uma miséria aqui em Portugal. E assim, ela lê consultas de tarô ao povo, já tem meia-duzinha de clientes, lê consultas de tarô, faz consultas por vídeo, faz consultas online, faz limpezas espirituais, ela lá sabe o que é que anda a fazer. Ganha um dinheirinho bom para ela, agora está a fazer os sabonetes, ganha mais um dinheiro, agora vai fazer o mestre, o curso de mestre de Reiki, que fez o nível 1, nível 2, e agora vai fazer o curso de mestre. E pode começar a dar curso de Reiki, pode começar, a gente pode comprar, quando a gente tiver ali a loja, pode comprar uma, como é que se diz? uma maca, uma maca, uma cama de massagem, sei lá qual, para fazer Reiki a quem precise, percebe onde eu quero chegar. Isso porque, eu estou a potenciar a Vanessa, para ela poder andar para a frente, quando ela quiser, se ela quiser, andar para a frente, quero dizer, andar noutra área, fazer o que ela quiser, e ganhar o dinheiro todo que ela quiser, pelo menos, para não passar fome. e, como é que eu ia dizer, aliviar-me também a mim, percebem onde eu quero chegar. Assim, ela alivia-me um bocado, porque, já houve alturas, foi ela que pagou a renda, com o dinheiro, não é o dinheiro dela, porque o dinheiro vai para a nossa, é uma coisa, só temos uma conta. Não há cá essa de, temos uma conta bancária, os dois temos o MBWay, acesso à conta, aquilo, a caixa, os dois temos cartão multibanco da conta, e pronto, a conta é dos dois, se um dia, eu espero que não, a gente separar, para ver se os bens que há, o que é que há de bens, olha, há isto, isto e isto, pronto, temos dado para cada um, um miúdo como é que é, olha, um miúdo é assim ou sabe, pronto, olha, como é que é, não sei o quê, olha, é assim ou, sabem onde é chegar. Agora, eu estou a potencial, estou a, é pá, até porque eu sou bem mais velho que ele, e para a lógica, temos 14 anos de diferença, não é? E ela vai durar, normalmente, uma mulher já dura mais de 10 ou 15 anos que o marido, estão a ver, não é? E ela já vai durar mais de 30 quilos, estão a ver do que é chegar. Portanto, eu não quero, que ela tenha que se abrigar em um cavalo de um burro qualquer, de um besta qualquer, não é? Que andei a eu tratá-la bem a vida toda, e veio um besta qualquer e tratá-la mal, só porque ela não tem dinheiro e tem que viver com um gajo qualquer, ou não sei o quê, estão a ver do que é chegar, não é? Pronto, que às vezes isso acontece, há muitos, casamentos de interesse, ou chamem lá o que vocês quiserem, porque é mesmo assim, pronto, não há nada a fazer, é o quê? E eu não queria isso para ela, pronto, não quero isso para a minha filha, também não quero para a minha mulher, pronto, e eu quero capacitá-la, já tem carta, já não vai ter que andar aí de transporte, nem, porque mais tarde ou mais tarde, ela vai ter dinheiro para um carro, mesmo que ela esteja sozinha, ou isso ou aquilo, vai ter dinheiro para um carro, vai ter dinheiro para, não é? Para pelo menos ter um carrinho, para andar com o filho de um lado para o outro, pronto. E temos que potenciar, as pessoas que a gente gosta, com armas, não podemos ser egoístas, apesar de a gente estar no signo de leão, que são um bocado egoístas, e são um bocado, sou muito eu, e não sei o quê, vocês veem mais discussões, e mais coisas assim, e sou muito bom, e não sei o quê, não é um signo mau, também tem coisas boas, mas pronto, é um planeta assim, um bocado complicado agora, que as pessoas andam todas malucas, todas querem atenção, todas querem, é uma certeza. E então, como eu estava a dizer, eu discordo da ambição, eu adoro ambição, sério, e a pessoa ser ambiciosa, está sentada na minha mesa, agora, ambição desmedida, eu tenho um Ferrari, eu atinjo o máximo que eu quero um Ferrari, eu não, eu não gosto de Ferraris, mas depois, o gajo já quer um avião, mas depois pensar assim, ah, tenho agora que quero um helicóptero, ou seja, isso para mim, não é, é pá, há pessoas, que a vida deles é essa, e pronto, e nunca vão ter assim muita família, nem muita coisa, porque, é bens, 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 no meu caso, que eles estão certos, eu estou a dizer é que, a minha humilde opinião, é que eu acho, que há coisas melhores, para fazer com a única vida que vocês têm, agora, hoje, a única vida que vocês têm, apesar da gente tiver de ter várias vidas, e passar de vida à vida, é o que eu acho, acho que, desculpem lá, o cheirinho aí, da malta aí, está toda cheia de fome e tal, não é, estou a ver, mas olha, eu já estou aqui a tirar umas coisitas, o que eu digo é que, vocês têm que, ter planos, ter objetivos, tudo bem, desculpem lá, mas, não tenham ambição desmedida, porque vocês depois vão passar a vida toda, a pagar contas, vão passar a vida toda, a querer mais, e na prática, quando chegarem ao fim da vida, vão dizer assim, merda, porque eu já falei com pessoas muito mais velhas, muito, mas muito mais velhas que eu, pessoas com o dobro da minha idade, estamos a falar com pessoas com 80 e tais, muitos, e eu falei com elas, e pronto, eu sou uma pessoa assim, muito confiante, nas pessoas que já passaram mais que eu, ou pelo menos têm mais idade que eu, e o que elas dizem, é que não vale a pena, a família, para eles é o mais importante, ou os objetos, mas há pessoas que me disseram, que realmente o trabalho, e ainda hoje trabalham com 80, para elas, que tiveram a decisão certa, e que o trabalho é realmente o mais importante, para elas, e que fizeram uma boa casa, e têm tudo, e estão cheias de dinheiro, e tal, e conseguiram o equilíbrio entre isso tudo, e a família, pronto, estou a ver onde eu quero chegar, portanto, toda a gente está certa, toda a gente está errada, eu só dou a minha opinião, só faço com que vocês, consigam ver um bocadinho também, diferente daquilo que veem, percebem onde eu quero chegar, outra situação há pouco tempo, olha vejam lá, se concordam comigo ou não, podem pôr nos comentários, eu vou, vou, merda, queimar o fio, isto é assim, vou abaixar aqui mais isto um bocado, isto está, estava a salpicar tudo, eu não preciso ficar o aliado, para ficar gostoso, o que é que acontece, houve alguém, pôs um anúncio, a dizer assim, há, com uma fotografia de uma miúda qualquer, e tal, aqui na zona de Alcobaça, num Alcobaça, de outro se pudésse ir buscar, ou qualquer coisa assim, alguém pôs um anúncio, a dizer assim, esta gaja, não sei o quê, já foi buscar, três, três frigoríficos, e três fogões, e depois vai vender, e não sei o quê, não sei o quê, eu perguntei, a minha filha estávamos a beber um café, eu estava a ler aquilo, eu respondi ao comentário, não, não é respondi, dei a minha opinião, não é respondi, dei a minha opinião sobre o caso, porque era totalmente diferente, todas as que lá estavam, como sempre, o que é que acontece, eu disse, se a pessoa doou, deu a boa energia de doar, como a gente já doou várias coisas, vocês já vêem que a gente já deu, mesmo pobresitos, não mandamos nada fora, e doamos, porque às vezes há pessoas que estão a precisar mais do que nós, já demos uma arca, já demos um churrasco, já demos um frigorífico, já demos tintas, já demos ferramentas, livros, pronto, já demos muita coisa, e também já recebemos muitas doações, atenção, o que é que acontece, a pessoa estava a dizer, lá a mal da outra, e tal, não sei o que é, que deu isto, e aquilo, e depois para as costas, foi vender, e não sei o que é, e eu respondi, epá, não interessa o que a pessoa foi fazer com os bens, interessa, é que, o doador, doou, com uma intenção de ajudar alguém, essa intenção, não foi perdida, que eu expliquei no comentário, essa, o que interessa, o que foi, é que a pessoa recebeu, um bem, naquele caso, foi o fogão, recebeu um fogão, e foi vender, trocou por dinheiro, para o objetivo, que lhe dava mais jeito, naquela altura, eu, se fosse o doador, ia ficar zangado, não, eu doei um bem, saiu do meu coração, eu doei, eu dei o bem, a alguém que precisava, se a pessoa recebeu o bem, mas, porque viu que podia vender, e, transformar em dinheiro, e usar esse dinheiro, está a usar a minha boa energia na mesma, eu doei, seja o que for, que a pessoa, faça com isso, não é um problema meu, então se a pessoa, atissasse fogo aquilo, se a pessoa, largasse a gasolina, e atissasse fogo aquilo, ou se a pessoa, percebe onde eu quero chegar, não interessa, o que a pessoa fez com aquilo, interessa é que vocês doaram, de boa vontade, de coração, e pronto, estão a ver onde eu quero chegar, estão a ver, ai desculpem, estão a ver que funciona, espera aí, estão a ver, já está isto aqui tudo, olha aí, se a pessoa doa de coração, não interessa, e depois houve lá pessoal, que um ou outro, mandou uma boca, por causa de você, que Portugal anda como anda, e não sei o que, e não sei o que, e pronto, e eu, respeito as opiniões dos outros, logicamente, só mostrei, uma opinião diferente, de todas as que estavam lá, porque toda a gente, estava lá, a dizer mal da miúda, e não sei o que, é assim assado, não sei o que, mas depois, não vêem, o outro lado da laranja, a pessoa que doou, tem que ficar satisfeita, porque doou, e ajudou alguém, não interessa, se a pessoa vendeu, e percebem onde eu quero chegar, temos que às vezes, tentar ver, o outro lado das situações, assim começa a capacitar a Vanessa, para poder andar para a frente sozinha, é um prazer para mim, eu morrer, e se eu tiver acesso, não sei se tenho ou não, tiver acesso a este mundo, eu ver que ela se está safada, e que por exemplo, está com aquele gajo, ou com aquela gaja, porque ela quer, percebem onde eu quero chegar, porque tem prazer em estar com a pessoa, e não porque, está a morrer de fome com o filho, e... percebem o que é escarro? Vocês... eu vou misturando um bocado as conversas, como vocês sabem mas também é o que é eu sou assim, vocês sabem que eu sou assim sou um touro muito esquisito, podia ser para a Igêmes mas não sou e pronto e agora para acabar houve alguém que me perguntou o que eu achava de tarô para quem não sabe eu tenho... tinha um baralho aí há uns 30 anos e perdi no avião quando vi para cá, para Portugal mas quando cheguei cá comprei logo outro E então eu já leitei Tarou há uns 30 anos, eu tenho 1 cliente há 15 anos, é sempre a mesma cliente, eu já tive vários clientes aqui e tal, mas não acho que é uma coisa que eu queira fazer profissionalmente, até porque é uma área que a Vanessa desenvolveu melhor que eu, ela é muito melhor que eu, mas eu e essa cliente já estamos juntos antes da Vanessa, que eu já estou com essa cliente, ela já foi para Angola, eu já fui para os Estados Unidos, já viemos e isso aqui, sempre o mesmo. Dez em quando, não é, e passei para a moleira, sim senhora, passada aí meia hora, faz o coisa, dou uma bolinha na conta, maravilha. E então, eu sei tudo sobre a vida dessa pessoa, eu depois também vou falando também como é que as coisas estão aqui, também sabe muito sobre a minha vida, logicamente. E pá, e vamos andando, agora a minha opinião sobre o Tarou é a mesma opinião que eu tenho sobre hipnose, a mesma opinião que eu tenho sobre as linhas das mãos, tudo é conhecido, como eu tenho sobre o Mindfulness, ou o Coaching, ou a Psicologia, ou a Hipnose, eu sou uma pessoa com a mente muito aberta e já experimentei muita coisa a nível terapêutico para ver como é que funcionava e ver se funcionava comigo e tal. Desculpem lá o barulho, a coisa, mas vocês imaginam que é chuva. Eu vou contar de 1 até 3 e vocês vão imaginar que o barulho que vocês estão a ouvir é chuva a cair neste vídeo. Tudo o que vocês estão a ver é chuva, estão a ver ali a chuva? Basicamente isto é chuva no vosso peito e vocês vão se sentir pesquinhos. E pronto, é assim. Eu agora vou pagar isto tudo e vou-me a jantar aqui com a minha pequena família. E pronto, eu adoro Tarou. Eu leio Tarou para mim quase todos os dias, se não todos os dias. Adoro Tarou, respeito muito o Tarou. As pessoas são como são, cada um é como é. E vocês sejam é felizes e não liguem muito rótulos. Ah, aquele é gay. Ah, aquele é pintor, não sei o quê, não sei o quê. Ah, o outro é doutor. Ah, percebem do que é chegado? Sejam felizes. Vão tranquilos. Vão comendo assim umas chicken wings como eu faço. Agora vou pôr aí um picantezão aí nisso. Vou beber uma cerveja ou duas. agarrada à minha mulher bozona, ao meu filho gostoso, à minha filha chata, que má putaça. E estão a ver como é que é? Olha aí. Ó, vou deixar aqui este mais uns segundinhos. E pá, e a vida é assim. Não vale a pena a gente estar a tentar fugir de certas situações porque vamos ter que passar por elas. E o que faz de nós melhores ou piores pessoas é a gente levantar e sacrir o pó e andar para a frente. E vamos à luta sempre e vamos andar para a frente. E pronto, porque... A vida é curta demais. E temos várias vidas, mas não vamos sustituir isso aqui agora. Temos várias vidas, mas a que estamos a viver agora é a que nos custa, é aquela que temos consciência. E pronto, e aproveitem e não andem com merdas, não andem com problemas, não andem com nascer os queijos. Desculpa se está a fechar já. Tens que puxar aqui a torneira de segurança. Estou cheio de óleo hoje. Portanto, beijinhos e abraços para vocês. E vamos falando e já sabem. Aproveitem a vida que ela é curta vida. Ontem tinha meia dúzia de anos, tenho 46. Já viram como é que é essa merda? Pois é, aproveitem. Vá, adeus.